Veja como é a situação, abordamos o veículo por conta do condutor sem sítio de segurança e após revista do veículo, o condutor estava bastante desconfiado, após revista do veículo a gente encontrou isso aqui, óleo lubrificante para armamento desconfiamos e a partir daí começamos a fazer uma fiscalização minuciosa no carro e fazer uma revista mais aprofundada no veículo e foi encontrado isso aqui ainda estamos encontrando armamento de missão, mas a minha grafite é retirada tudo por conta de um grafite lubrificante esse aqui é da rajada da pistola, vem cá meu eu vou botar a longarinha porque ela está bem pesada ainda, tem mais coisa aí veja como é que é a situação, abordamos o veículo por conta do condutor sem sítio de segurança e após revista do veículo, o condutor estava bastante desconfiado, após revista do veículo a gente encontrou isso aqui, óleo lubrificante para armamento desconfiamos e a partir daí começamos a fazer uma fiscalização minuciosa no carro e fazer uma revista mais aprofundada no veículo e foi encontrado isso aqui ainda estamos encontrando armamento de missão, mas até agora eu estou retirado isso aqui tudo por conta de um grafite lubrificante esse aqui é da rajada da pistola, vem cá meu eu vou botar a longarinha porque ela está bem pesada ainda, tem mais coisa aí aqui é acho que é que é isso ela foi ela é 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 Obrigado.